E aí cacazito, cadê você meu mito, tô aqui pra te ver, não te achei, então eu vou acender Aquele fininho que eu gosto muito de fazer, na seda, R.A.W, é desse jeito, 2,50, pra nós Dá uns, trago então, vou mudar a câmera, que meu irmão, sempre na satisfação, do fundo do coração Meu cachorro morreu, tem dois meses que ele faleceu, e eu não tava lá pra ver Moleque, cê sabe que a gente faz um rap, e a gente quando tá esperado não se esquece O sentimento é verdadeiro, tamo aqui agora, moleque, fazendo isso, desse jeito É, 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 junto com o peito, que bate sempre que eu canto algo de desespero Lá fora tá mó sol, é desse jeito, o bronzeador ficou no anzol, lá no brasa É, é desse jeito, na minha praça, nós faz ao vivo o memo, porque aqui nós tá em